Música Banecidade primeira edição começa neste instante hoje é segunda-feira dia 24 de julho Vamos conferir como é que está o clima direto de uma das nossas câmeras do complexo Colinas Shopping Em São José dos Campos agora faz 19 graus na cidade A gente faz companhia até a uma da tarde O jornal também é transmitido ao vivo pelo nosso portal bandivale.com E também sempre lá no nosso canal no Youtube Vem com a gente Música Agora são meio dia e 31 minutos desde 2019 Sob a responsabilidade da Prefeitura de Taubaté O hospital universitário pode voltar para as mãos do Estado Pelo menos essa é a intenção do prefeito José Saldi que já fez o pedido ao governo paulista O município soma uma dívida de 10 milhões de reais com a atual gestão do Agamute Informações ao vivo com a repórter Fernanda Belo que conta mais pra gente sobre essa situação em Taubaté Né Fernanda, boa tarde pra você Exatamente Otávio, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham A Prefeitura de Taubaté quer que o hospital municipal volte a ser assumido pelo governo do Estado Essa solicitação, esse pedido foi feito por meio de um ofício Estou aqui com o prefeito de Taubaté José Saldi, prefeito boa tarde Explica pra gente melhor então essa situação Qual o motivo dessa solicitação para que o hospital volte a ser assumido Não mais pela Prefeitura, mas sim pelo governo Importante, 2017 a Prefeitura já gastava mais do que arrecadava 2018 também, 2019 também E aí ainda trouxe o hospital que era do Estado para o município Automaticamente aumentou ainda mais 6 milhões, ou perto de 6 milhões, mês para o Agamute Isso tem que ser devolvido para o Estado Porque afinal de contas nós atendemos muito mais pessoas da região do que os nossos munícipes E nós estamos colocando mais dinheiro do que o próprio Estado e governo federal juntos A gente inclusive acompanhou aí nas últimas semanas estudantes que fizeram protestos Em relação ao atraso de pagamentos A dívida aí já passa de 20 milhões de reais, segundo a empresa que faz a gestão do hospital Como é que está essa questão então em relação a esse repasse? Essa informação está um pouquinho desatualizada porque a gente vem pagando a todos os dias Então hoje é 9 milhões que a gente está devendo Exatamente os 9 milhões do mês Nós temos pagos desde janeiro 8 milhões e 200 numa média 8,200, 8,200, 8,200, 12,9 11% a menor Não justifica ela não pagar médico Porque médico é 2 milhões e meio Se a gente paga 8, daria para pagar médico Mas a OS, a operadora, ela não acha que tem que ser assim Ela deixa médico por último Médico deixando por último Atendimento é sempre a menor Automaticamente a gente está mudando tudo isso Pedindo para o Estado mandar os 2 milhões no mínimo Que é direito do município Porque a gente atende muito a população vizinha A partir daí tem o Teto Má Que também é governo federal Que é mais de 1,6 milhão Se vier isso, a gente toca isso com todo o atendimento que tem que ser devido Aí não tem como a OS reclamar alguma coisa Nesse caso, como que ficaria a parceria com a Unital? Vocês emitiram o ofício no dia 18? Tem alguma resposta já em relação a isso? Para a Unital, ela já trabalhou com o Estado antes E já trabalhou com o município Ela sabe muito bem como ela vai operar O contrato que vai reger isso já foi feito lá atrás Então, nós não temos problema nenhum com isso Isso vai ser muito bem atendido O mais importante A gente está fazendo cumprir o contrato que hoje existe Que ela é obrigada a atender todos os nossos serviços Perfeito, prefeito Muito obrigada pelas informações Otávio, volto com você aí no estúdio Valeu, Fernanda Pelas informações Prefeitura de Taubaté tentando reorganizar as dívidas do município São quase 40 milhões Só com a gestão do Agamute E também com a empresa responsável pela coleta de lixo da cidade Valeu, Fernanda Pelas informações Bom trabalho para você Vamos seguir então com o Bande Cidade Ainda em Taubaté O Tribunal de Contas do Estado Suspendeu novamente Olha só A licitação do Serviço de Iluminação Pública da cidade Desde o ano passado Taubaté está sem o serviço E a Secretaria de Serviços Públicos Tem realizado a manutenção com próprias equipes Em nota, a Prefeitura disse que está adotando as medidas Para atender esses apontamentos do Tribunal de Contas do Estado Uma câmera de segurança registrou o atropelamento de um homem de 24 anos Na manhã de ontem em Campos do Jordão O caso aconteceu na rotatória do portal com a avenida Tazaburo Yamaguchi, na Vila Albertina Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente Com ferimentos na cabeça e levada para o pronto-socorro municipal Em Taubaté, a Volkswagen cancelou ontem O lay-off de 800 funcionários de um dos turnos da fábrica Segundo o anúncio, a decisão acontece depois da montadora Ter resultados positivos na venda do modelo Polo Contemplado pelo programa de redução fiscal De carros populares do governo federal Em vez de lay-off de dois meses, previsto para começar no dia 1º de agosto A empresa vai adotar férias coletivas de 10 dias para dois turnos A fábrica de Taubaté já havia sido paralisada por oito dias Entre junho e julho Segundo os sindicatos metalúrgicos de Taubaté A medida garante a estabilidade aos funcionários Estabilidade de emprego sem demissões na fábrica E toda segunda-feira, você que acompanha a Bande Cidade 1ª edição Sabe que é dia do quadro Tem Vaga Onde mostramos oportunidade de emprego aqui na nossa região Muito bem, separamos algumas cidades aqui Para mostrar onde tem oportunidade de trabalho O pessoal que está em busca de um emprego com carteira assinada Vamos para São José dos Campos Assistente de vendas, 10 vagas Atendente de lanchonete, 10 vagas Operador de telemarketing, 100 vagas Inclusive aí, 50 para pessoas PCD O local do Pate de São José dos Campos É na Praça Afonso Pena, 175 no centro Temos mais oportunidades também aqui na nossa região Vamos lá Pate de Pinda, Mojangaba Carpinteiro, 20 vagas Armador, 20 vagas Eletricista Força e Controle, 10 vagas O Pate de Pinda fica na Avenida Albuquerque Lins, 138 no São Benedito Oportunidades então do nosso quadro Tem Vaga de hoje E olha só, foi inaugurada hoje a nova ala pediátrica do Hospital Municipal de São José dos Campos O novo espaço conta com uma entrada independente e uma estrutura completamente reformada e modernizada São salas preparadas para atender especialmente as crianças com temática infantil Com isso, o Hospital de Retaguarda, que foi construído durante a pandemia Vai concentrar o pronto-socorro adulto do Hospital Municipal O local também deve ser reformado e ampliado O homem de 23 anos foi preso na tarde de sábado com 380 quilos de maconha e rachixe na rodovia Presidente Dutra em Aparecida Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as drogas estavam em um veículo com placa de Belo Horizonte Durante uma ronda, o carro fez uma manobra brusca para sair da pista na altura do quilômetro 70 A polícia, o homem afirmou que receberia 25 mil reais para carregar os entorpecentes do Mato Grosso do Sul a Caxias, no Rio de Janeiro Ele foi preso por tráfico de drogas Hora também da gente conferir a previsão do tempo aqui no Bande Cidade Vamos lá ver como é que vai ficar essa semana Bora então amanhã, Campos do Jordão, máxima de 19 graus, mínima de 9 Amanhã não, aliás, hoje, né, dia 24, para a tarde de hoje Estou acostumado com o Bande Cidade de segunda edição Vamos lá para São Luís do Paraitinga Hoje então a máxima chega aos 25 graus Segunda-feira ensolarada na cidade, em Cunha Máxima também de 24, faz muito sol por lá Céu limpíssimo em Cunha Mais cidades aqui da nossa região Guaratinguetá, mínima de 13, máxima de 28, dia gostoso por lá, faz sol Em Taubaté, máxima de 26 graus E em Caraguatatuba, nosso lindo litoral norte, a máxima chega aos 28 graus e a mínima 16 Temos mais cidades então Hoje, em São José dos Campos, faz 26 graus de máxima, mínima de 11 Para amanhã, 25, para quarta-feira 27, quinta, faz 28 E na sexta-feira vem chuvarada por aí, hein, máxima de 27 graus, mínima de 15 graus Os detalhes então da nossa previsão do tempo Muito bem, em Ilha Bela, a Semana Internacional de Vela tem movimentado a economia da cidade Especialmente neste período de inverno, né Dados da Associação Comercial indicam auto-ocupação de hotéis e pousadas no fim de semana Quando aconteceu a abertura do evento Quem disse que no inverno não dá praia? Em Ilha Bela, a programação para o mês de julho está repleta de atrações Nesse fim de semana, começou a edição de número 50 da Semana Internacional de Vela Uma das principais atrações do município Aqui é o paraíso, aqui não tem tempo ruim Ilha Bela realmente é um lugar excepcional Não só com a beleza natural, mas também com os ventos que aqui sopram Então é um lugar que ficou perfeito pra gente fazer um evento desse E ele propositadamente foi feito no mês de julho Que era no mês que a cidade estiriava um pouco Isso nos tempos atrás, agora isso já não é mais assim, né A própria Semana de Vela, mais alguns vários eventos que a prefeitura trouxe Transformaram em julho uma nova campus de Jordão aqui no estado de São Paulo, né O restaurante da Dijane fica bem em frente ao local onde largam as embarcações A vista privilegiada atrai clientes e as reservas para essa espécie de camarote estão lotadas Esse ano a gente se preparou com uma coisa mais especial E a gente, com 20 dias lançamos e assim, uma semana antes já estava esgotado Então a gente se prepara, contratando mais pessoas, tá? Pensando em coisas novas Diversas atrações e eventos tomam conta da cidade no mês De shows a competições, a agenda é bem recheada Muitos que vêm pra Ilha Bela não vão pro mar, não velejam Mas vêm acompanhar a Semana de Vela e a gente tem que criar aí Esses atrativos ali no centro cultural Nós temos cinema, shows, então tem cultura Tem algumas atividades ali lúdicas na nossa praça Manter a cidade cheia depende dos eventos que acontecem aqui A expectativa de ocupação da rede hoteleira pro fim de semana era de 70% Mas na prática os resultados foram ainda melhores E o comércio também acaba beneficiado com tanto movimento É a nossa alta temporada, é o nosso segundo Natal Então todo mundo fica com uma expectativa muito grande Essa cidade é linda o ano inteiro, né? Agora meio dia e 42, o Bande Cidade faz a primeira pausa Em instantes, você confere as interações do nosso WhatsApp Você já participou? Já mandou sua mensagem pra gente? É o 997168021 Eu volto já já Fique ligado, Bande Cidade, primeira edição De volta em instantes, até já Para nós, as principais informações da nossa região Olha só, considerado o maior rodeio da região do Vale do Paraíba A Expo Agro em Jacareí terminou ontem com um recorde de público Em 10 dias de evento, cerca de 250 mil pessoas passaram pelo local Quem visitou a Jacareí Expo Agro guarda a emoção de ter participado E aquela sensação de quero mais Estou com saudade É muito bom estar aqui, uma emoção muito grande A Simone ama o universo agro Ela veio pela primeira vez no evento E foi tudo do jeito que ela havia imaginado Primeira vez que eu venho na festa Me surpreendi muito Foram 10 dias de festa Com atrações diversas De exposição de animais a rodeios Sem falar da gastronomia E tudo sempre regado pela música sertaneja e caipira A dupla Cacique e Pajé se apresentou em um dos palcos E emocionou a todos com clássicos da viola A edição de 2023 da Jacareí Expo Agro se tornou a maior da história do evento 250 mil pessoas passaram por aqui nesses 10 dias de festa Em seu quarto ano, ela se tornou um dos maiores eventos agropecuários do país A Jacareí Expo Agro esse ano bateu todos os recordes Record de público Os shows foram espetaculares A Ana Castela, record de público de todas as edições da Expo Agro O espetáculo Bruno e Marrone Pedro Sampaio e Gustavo Mioto Maiara e Maraíza Grandes shows Hugo e Guilherme Igor e Gilmar Denis DJ Os shows marcaram época A comida, típica da roça e para todos os gostos Foi um dos atrativos As barracas e estandes fizeram sucesso O restaurante do Luiz Alberto foi um deles Todo mundo surpreendido pelo movimento Graças a Deus foi muito bom E a moda country não podia ficar de fora Quem vem para um evento desses não esquece o chapéu e a jaqueta O pessoal veio, procurou Veio atrás mesmo Graças a Deus foi sucesso, sucesso de venda O evento foi encerrado com uma etapa do rodeio E show com a dupla Cleiton e Romário Foi sensacional essa Jacarei Expo Agro Só showsaço em 10 dias de evento Agora são 12 horas e 48 minutos Meio dia e 48 né minha gente Chegou aquele momento do jornal Onde vamos ver as mensagens que recebemos do nosso WhatsApp Que é o 997168021 Aqui é o espaço Onde você pode enviar um comentário Uma sugestão E também fazer uma reclamação da sua rua Do seu bairro Tem algum problema Ou algo errado por aí Mande para a gente Que nós vamos cobrar com certeza o poder público E trazer uma resposta para você Vamos conferir então a primeira mensagem de hoje José de Taubaté Parabéns pela apresentação do Bande Cidade Meu amigo Otávio Baldin Valeu José Seguimos aqui Nessa primeira edição Nessa hora boa Hora do almoço Conversando com você aí de casa Valeu também para todo o pessoal de Taubaté Ligadinho com a gente Xelida Xelida Taubaté Boa tarde Sou a Xelida de Taubaté Estou ligada no Bande Cidade Um beijo para você Valeu pela companhia aqui com a gente Nessa hora boa demais né Pessoal almoçando Preparando o almoço E o Bande Cidade de Companhia André de Caçapava Boa tarde a todos As ruas do Jardim Amália Estão asfaltadas pela metade E calçamento bem irregular André que história que é essa hein Olha só O pessoal foi reemendando aí né Tampando os buracos E ficou nessa situação aí Uma colcha de retalhos Que fica esse aspecto bem complicado E os buracos que dificultam a vida do motorista Com certeza Olha só A Prefeitura de Caçapava Disse que a rua Marechal Rondon No Jardim Amália Necessita de um trabalho mais elaborado De pavimentação Além disso O município diz que aguarda o orçamento Para seguir adiante Com a licitação Para retomar Esse tipo de serviço Resposta então Da Prefeitura de Caçapava Sobre a reclamação do nosso telespectador Mostrando aí A situação dessa rua né Valeu então Pelas participações de hoje O Banho de Cidade continua Mas agora Nós vamos para o intervalo Segunda parada aqui no Jornal No próximo bloco A gente vai abrir uma série De reportagens especiais Na semana de aniversário De São José dos Campos A maior cidade do Vale do Paraíba Continue com a gente Agora são Meio dia e cinquenta Dez minutinhos para uma Até já Semana de comemorações Para São José dos Campos Semana especial A cidade vai completar Duzentos e cinquenta e seis anos Na próxima quinta-feira E ao longo desse tempo São José passou por Grandes mudanças É o som do bandolim Que Jorge conduz a trilha da vida Com alegria e leveza A música contagia A música é mágica Você quando está Com um instrumento na mão Você tem uma É um tratamento maravilhoso Você pode estar triste Estou aborrecido Aos noventa e três anos Guarda com carinho Os registros de uma época De conquistas Na cidade em que o acolheu Foi em São José dos Campos Que seu Jorge decidiu Ficar e criar os sete filhos Eu já tenho um filho Que vai fazer sessenta e seis Então pra mim Isso aí é uma novidade boa Agradável E falando da vida Eu falando de São José É uma cidade que eu amo São José dos Campos É referência E sempre foi vista Como um local De oportunidades A família do Sebastião Saiu de Minas Gerais E chegou na cidade Em 1910 Em uma família De dezoito irmãos Não faltam lembranças O pai e o tio Eram conhecidos Como os irmãos carreiros Na imagem Os dois em um dia De trabalho Na avenida São José O meu pai E meu tio Eles tinham um sítio E eles moravam Lá na Zona Norte E eles eram carreiros Então duas vezes por semana Eles saiam de lá Eles iam trazer lenha Para as padarias Para as mansões Que tinha na época Aqui na cidade Que não tinha gás Era tudo fogão a lenha A trajetória dos dois Ganhou até música José e Luiz Eram dois irmãos Que sempre levavam Vida de carreiro Com sol e com chuva Cortando estradão Assim se passava O janeiro a janeiro Passado e presente Que se misturam Despertam a memória E claro Trazem emoção Luciano é de São José dos Campos Passou a infância Aqui no Jardim Paulista Na praça Capitão Pedro Pinto da Cunha Viveu aventuras de criança Que ainda estão presentes Na memória Antes do chafariz Que tem aqui Existia No início dessa praça Uma ondulação Parecia meio que O corcovado do Rio de Janeiro Todo de pastilha cerâmica Tinha um espelho d'água E essa ondulação Que muitas pessoas Tiravam fotos Quando se casava Aqui na igreja Eu mesmo Brincava de escorregar Então ele era realmente Uma grande referência Aqui na praça Não sei o motivo De terem tirado A praça está assim De fato mais bonita Mais urbanizada Mas eu sinto falta Desse monumento Que era um apego Da minha memória Da minha infância De lá pra cá Quanta mudança Na foto Luciano tinha apenas Um ano e meio Estava com a tia E uma conhecida Em um antigo parque De diversões Onde hoje funciona Um banco Eu vinha quase todo Fim de semana Com a minha tia Brincar aí Nesse parquinho E era divertido Porque eu lembro Das músicas que tocavam Tinha um alto-falante E aí tocava as músicas Dos anos 60, 70 Espaços que ao longo do tempo Ganham novas ocupações Quem faz questão De documentar Essas transformações É o Wagner O joseense Apaixonado pela cidade Coleciona artigos Desde novo Nas redes sociais Encontrou uma forma De compartilhar Esse amor Com muita história Como colecionador De coisas Sobre São José Desde criança Em 2006 Eu procurei informações Sobre um artista Que eu gostava muito De infância Não encontrando Eu entrei em contato Com a família Através da lista telefônica E começamos a fazer Comunidades Blogs E isso já tem 16 para 17 anos E cada vez Crescendo mais Na Praça Afonso Pena No centro da cidade Recordações De uma época Hoje quando está aqui Consegue até ouvir O som do balanço Em que brincava Transformações Que acompanham A sociedade Assim é São José dos Campos Como em um antes E depois A viagem no tempo É cheia de descobertas Imagina só 35 anos atrás Sair filmando As ruas de São José dos Campos Parece distante E improvável Até mesmo Pela dificuldade De encontrar O equipamento Na época Hoje Com o avanço Da tecnologia É mais comum Basta Um celular De dentro do carro Essas são as imagens Atuais Da Avenida Paulista Que há mais de 30 anos Eram assim Nesse outro ponto Avenida São José Aqui dá pra ver A igreja matriz E mais à frente O banhado Olha só Este mesmo local Antes Os veículos E alguns prédios Já levantados Agora no caminho Do CTA Atualmente E como era Um tempo atrás Observe O ponto de ônibus Esses registros Que mostram O início Do que viria Pela frente Foram feitos Pelo Carlos Chileno Veio para São José Em 1977 Para trabalhar Bom, surgiu a ideia Basicamente Porque eu gostava De filmar Então comecei a filmar A cidade Filmando a cidade Em o ano 88 Nem imaginava As mudanças Que teria posteriormente Carlos ainda mora Na cidade Ao percorrer as ruas Aponta a evolução Do cenário O vídeo registra Especificamente A mudança Tinha construído Dois lados Da rua Da avenida E só se transitava Por esse lado aqui Então ida e volta Era por aqui Lá Estava fechado Na época Só que tem algo Que não mudou Ao longo dos anos São José dos Campos Continua A abraçar E acolher Quem chega Ou quem é daqui Da mesma maneira Desde criança Pra mim São José É puro amor Embora eu tenha Nascido aqui A grande maioria Das pessoas Que eu converso Falam Olha eu vim pra cá Me senti acolhido Adotei a cidade Como sendo A cidade do meu coração Tenho orgulho De pertencer Ter nascido aqui E pertencer Para São José dos Campos Um passeio Pelo passado E pelas memórias Desse Desse